Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, um jornalista que esbanja lifestyle, que não erra o dress code e que é referência na terra de Antônio Carlos Magalhães, Antônio Meira Júnior, capitaneando o Correio da Bahia como editor de autos há 15 anos. Oi, Alex, é muito bom estar aqui de volta ao Máquinas na Pan, conversar com você, com seu público, sobre esse tema que a gente curte tanto, que é a indústria automotiva. A indústria automotiva que aqui na Bahia começou de maneira meio que equivocada com a Asia Motors. A Asia Motors chegou a colocar uma pedra fundamental, mas isso não foi adiante, foi um grande vexame. Isso aconteceu em Camassari, que fica aqui na região metropolitana de Salvador, onde a Ford teve por bastante tempo uma fábrica, fábrica hoje que pertence à BYUG, uma fábrica, um fabricante chinês, mas que teve nesse meio do caminho um outro fabricante chinês interessado em construir uma fábrica aqui na Bahia, também em Camassari, chegou a enterrar um carro, parece piada, né? E a coisa não foi bem, que foi a Jack Motors. Então é isso aí. Aqui na Bahia, duas marcas chegaram a colocar pedra fundamental, fazer toda aquela cerimônia e não foram adiante. Entre as pistas de Fórmula 1 e a indústria automotiva, já se vão lá mais de 20 anos de estrada para o jornalista Cássio Cortes, o mais novo papai do setor. Salve, Alex, galera do Máquinas na Pan. Olha, uma história que eu gosto muito, que foi bem primeiro de abril, foi bem 1-7-1, a gente pode até dizer, foi a equipe USF1. Lembra dela ali em 2010, quando a FIA, temendo a saída das montadoras, abriu novas vagas na Fórmula 1? Você talvez ainda se recorde bem aí das equipes que não deram certo, né? A gente teve a Hispânia, que virou a HRT, a gente teve a Virgin, que virou a Marussia, que virou a Manor, a gente teve a Lotus, que virou a Caterham. Todas essas foram para o buraco depois de alguns anos, mas teve uma que nem chegou a estrear, que foi a USF1, um projeto de uma equipe americana, baseada nos Estados Unidos, capitaneado pelo Peter Windsor. E quando começou a chegar, a gente sabe, né, que a fofocaria, a boataria no paddock da Fórmula 1 corre muito rápido, né? Quando começou a chegar no paddock da Fórmula 1, os primeiros boatos que a USF1 não ia conseguir, chegar no grid, eles soltaram vários vídeos mostrando, ó, como o trabalho aqui tá rolando, e aí a emenda saiu pior do que o soneto, porque nos vídeos mesmo, o que você mais via era galpão vazio, e falta de maquinário, você vê que a coisa não tava nem um pouco adiantada, como eles estavam tentando fazer a galera convencer. Tem só um lado bom nessa história, né? A USF1 contratou, pra fornecer os compósitos, né, a parte de carbono, a empresa de um tal Ginter Steiner, e contratou também, ou melhor, comprou as máquinas de usinagem de um tal Gini Haas. E tanto Ginter Steiner, quanto Gini Haas, ao verem que o projeto não ia vingar, tiveram aí a ideia, se convenceram de que a ideia de uma equipe norte-americana na Fórmula 1, daria um belo caldo, sim. E aí que está a origem da nossa atual equipe Haas, na Fórmula 1. Agora sem o Ginter, né, mas segue firme e forte a Haas aí no grid. Então, sem o papelão, sem o dia da mentira da USF1, hoje a gente não teria, de fato, uma outra equipe americana, a Haas, no grid. Tchau, tchau.